Essa é a batida. Que isso, moleque! Suu! O que tem nas pernas, pai? É todo jeito. A esquerda tá melhor que a esquerda. Toma! Bricaculista, pai. Você nem é um goleiro de capacete? É essa que eu tô querendo! Fala, galera! Beleza? O nosso grande Danilão nos mandou aqui hoje na Mercado Livre Arena Pacaembu e hoje com um convidado mais do que especial. O verdadeiro melhor do mundo, né, pai? Fum! Tamo com o homem hoje. Fricaculista. Receba, pai! Vamos fazer vários desafios na casa dele. Tá ligado, né, mano? Tá acostumado com isso já, né? Eu sou do Camaleão, tem verde e já era. Eu sou o Camaleão, é maravilhoso. Kelvin, Luva de Pedreiro e Pacaembu, mano. Que combo aleatório é esse, rapaziada? Eu quero muito ver o que vai acontecer no meu, no seu, no nosso Pacaembu, rapaziada. Vamos lá, vamos assistir esse desafio que eu estou empolgadíssimo. E vamos começar com um desafio bem tradicional, que é o desafio do travessão. Então, se liga aí e vamos pra cima. Desafio do travessão, mas calma aí, amigão. Quero ver vocês primeiro com a perna boa de vocês. Sei que o Luva é destro, o Kelvin é canhoto e depois vai inverter. Cada um com a sua perna menos habilidosa, vamos dizer assim. Cinco bolas pra cada um, rapaziada. Luva, não é querendo botar pressão pro seu lado, mas vai ser o primeiro chute ao gol depois da nova reforma aí da Arena Pacaembu. Rapaz, responsabilidade máxima aí, né, pai? Vamos pra cima, é mais pra você. É de direita, né? É de direita. Bora. O Luva deu o primeiro chute no Pacaembu. Tão testando o gramado, né? É isso, é o teste. É o primeiro chute. Essa é a batida. Pegou, né? Pegou, valeu aí, moleque. Valeu aí, moleque. Essa batida. Tocou, já era, moleque. Mais uma, moleque. Caraca da pente. Boa. Caralho. Pra primeira, acertou uma. Tá bom. É isso. Testando, testando, testando. Agora é minha vez, Luva. Pagaça. Ixi, eu tô muito forte. Essa pegou, viu? Me casar da pente, ó. Que isso? Toma, Luva. É essa! Vamos! Essa foi bonita, viu, pai? Pra tirar a vantagem, Luva. Suba. Vou posicionar agora com a perna ruim. A minha é fraca. Eu sei que você tem qualidade. Pode começar. A minha é nem pra subir numa e peste, mano. Aí, tá bom. É fraca a minha, pai. Tá ruim não, tá legal. Toma. Toma. Caraca, bicho. Tô fraco, pai. Tô fraco, pai. Acertou. A perna esquerda é ruim, pô. O cara fica tirando onda, pô. Fica a tirar onda, viu, pai? Agora eu vou com a minha direitinha. Direitinha é morta, né? Mas... É boa, pô. Vamos tentar, né? Oxe. Ih, muita força. Não precisa disso tudo. Ai, ai, ai. Quase, viu, pai? Você pegou. Conhece o jeito. Tô falando ou conhece o jeito quando a bola vai ser? Não, conhece. Conhece, conhece. Toma mais uma. Ai, tem um toque mesmo, hein, pai? Vamos. O que tem nas pernas, pai? É todo jeito. A perna tá melhor que a esquerda. Que coisa de loucura, né? É brabo. Luva, pera aí, mano. Vamos melhorar a parada aí. Agora eu quero ver o negócio ficar mais legal ainda. Tem que fazer uma graça pra aceitar o travessão agora. Vamos ver. Luvinha, agora antes da nossa última bateria aí, a última série, vou fazer uma pergunta pra você. Olha, desses caras aí fera que você gravou de verdade. Ibrahimovic, Alan, Pogba. Desses caras tudo. Quem que é o mais resenha? Rapaz, o mais resenha eu achei Ibra. Ibra é doido, mano. Ele é psicopata, mano. E dá pra entender o que ele fala? Nada, não. Eu acho que ali é só... É só no gesto, né? Só no gesto e embalão, mano. E receba o melhor do mundo e pronto. Gente, mano, tem um cara lá que falava meio português, aí eu falava pro cara, o cara é doido. Hoje ali, né? Então o Ibra é o mais resenha, né? Ibra é o mais resenha. O que que o Lula de Federo começou com Ibra, mano? Você pode fazer a gracinha que você quiser e finaliza. Pra acertar no olho? Travessão, travessão. Do mesmo jeito, é. Ai, de primeira. Ai, bicho. Caramba. Se fosse na Mister Liga lá. É Mister Liga, não era? É Kings League. Kings League. A Kings League acertar, mano. Eu piquei lá, eu bagaçava. Fatiada. Acertou, moleque. Ai. Azar do carai, mano. A batida tá legal. Tô gostando. Falei que esse é seu especial. Essa daí você tira onda. Ficou forte. Acertou. Carai, bicho. A boa, Luvinho. A boa. Ixi, agora não tem como errar, não. Carai, bicho. A trave também tá muito alto. Na reforma, os caras aumentaram essa trave. Os caras aumentaram aí na reforma, hein, pai? Tem que respeitar. Luvinho. Tô achando o seguinte, cara. Os caras nessa obra aí, eles modificaram essa trave, hein? É, é, é. Vão fazer o seguinte. Pede uma dica pra aqueles caras ali, pai. Acho que eles vão poder te ajudar, hein? É aqueles mesmo que tão tirando onda, né? É esse daí. Ô, chefe. Você tá vendo o movimento aí do chute aí? Nós estamos precisando de uma ajuda sua. É uma ajuda boa. O que você tá achando que a gente precisa ali pra melhorar na batida pra acertar a travessão? O que você acha que a gente precisa melhorar? Um pouquinho mais fraco? Um pouquinho mais de jeito? Mais força, né? Mais força. Um pouco mais força. Luvinho. Luvinho, então pegamos a dica dos caras agora. Agora não tem erro, pai. É um cara difícil de chutar foda. Isso não é fraco. O Kelvin melhor do mundo foi pedir ajuda pro seu Jair da obra, velho. Ô, Kelvin. Pelo amor de Deus, mano. Você acha que ele vai acertar, velho? Você que é craque, mano? Aproveita aí, rapaziada. Dá o like no vídeo aí e comenta se você tá curtindo o Luva de Pedreiro junto com o Kelvin. Mano, espetacular, velho. Vamos ver quem vai acertar agora. Eu não sei se essa dica foi furada ou não, hein, pai. Tô chutando até forte, velho. Não, pera aí, ô Luvan. Cê tá louco. Acertou uma, amigão. Ó, faz o seguinte. Próxima etapa só de letra agora. Nessa eu sei que o Kelvin é bom, velho. Vamos ver. Vou tentar a especialidade da casa, que é de letra. De letra é tu date, rapaz. Caralho, você tá chutando um chute mesmo, mano. Eita, caralho. Ô, fraco, o que é isso? Tá faltando força. Agora é forte demais. Vai ser forte demais, velho. Essa vibe, hein? Caralho, caramba. Asada aprende, mano. De livro, de letra não tá legal, não. Vamos fazer uma coisa simplesinha mesmo, né? Tem batida? De letra? Tem batida, tem fi da perna, mano. Sua vez, Luva, bora. Ué, doido. Eu sou um cara, eu sou admirador de marcar o que joga bola, né? Que é craque, mano. Foi de letra, né? Tá muito tempo no chute de letra. Aquela de letra. Vamos no especial. Caralho. Pegou, viu? Pegou, viu? Pegou aí, viu? Pode chamar o VAR. Pegou, moleque. Triscou, viu? Triscou. Triscou. Fez chique, já era. Bateu, já era. Pegou. Pegou, pegou. Cagada do caralho. Pegou? Cagada do caralho. Chegou, hein, moleque. De primeira. Mais uma. Ai, a batida tá coisa linda. Aí. Que isso, moleque? Tá tirando onda, filho. Brincaculista, pai. Tem que me respeitar. Muito bom. Tem que me respeitar, pai. Caralho. Coisa linda. Vale na trave? Vamos dar uma brecha, viu? Vale na trave. Por que eu cheguei na trave? Porque eu pensei que valia, pô. Ninguém falou nada. Mais uma na trave. Bota porque eu quero, pai. Me respeitar, pai. Aqui não é montagem não de vídeo. O cara fica tirando onda aí. É isso, pega, pô. E venha, venha. O Luvinha é brabo. Ó, na minha especialidade, o Luvinha tirou onda. Eu tava brincando, pô. Pode começar agora? O Luvinha é bem demais. Pode começar, sério? Vamos pra cima agora. O Luvinha tirou onda na batida de letra. Acertou duas vezes travessão e duas vezes na trave. Mas agora vai ser bem complicado. Agora eu vou ter que... saber pra você, né, pai? Eu vou ter que tirar da cartola aqui pra ver se eu acerto essas bolas de letra. Vamos ver se tu é brabo mesmo, né? Mancada. Caralho. Você tava querendo, né? Tava brincando. Isso, burro. Tá batendo corte, pô. Essa foi... Pelo menos uma. Sai, zica. Essa aí foi braba. Luvinha, ganhou. Parabéns. Ele tem a batida. E quem fala aqui? Ah, é montagem. Ah, é edição. Ah, você não é montalhão, pai. Olha aí. Olha, pega a visão. Pega a visão, deixa eu dizer. Pergunta os caras lá. Eu fui lá, ó. Tava gravando com o Ibra, tá ligado? Só uma pancada. Lá no estado lá do Mila, lá. Abagaçando. Pressão, pressão, pressão. E aqui, tô mostrando pra ele aqui. Movimento, hein, pai. É isso aí, Luvinha. Ganhou a primeira. Mas não tem mais desafio. Vou buscar, hein? Arrasta. Eu vou buscar. Inspirada nos vídeos do Luva de Pedreiro, então. Um deles vai cruzar e o outro vai dominar e completar no gol. Luvinha, o do travessão deu você. Balão. Só que agora, pai, agora eu fiquei com raiva e agora chamei meu paredão agora. Bom, agora a obra tá completa. Já tem o Luva de Pedreiro, já tem o capacete. Tá pronto. Vamos pro desafio. Capacete. Agora a responsabilidade tá na sua mão também, mano. Fazer vídeo na internet é fácil. Quero ver pegado esses craques aí, amigão. Vamos lá, ó. Fez o gol. Um ponto. Acertou o ângulo, amigão. Zerou o game. Dez pontos. Já vence o desafio. Bora. Se liga aí que esse desafio vai ser balão. Bora. Luva, vamos começar, viu? Bora. Mas não mexe não, senão você me atrapalha. Isso, meu goleiro. Vamos deitar nele, meu goleiro. Vamos deitar nele. Olha que bola boa. Bola de jogo, hein. Essa foi no olho. A última, hein. É agora que eu vou chegar nele. Mano, tô muito puto, bicho. Muito puto que a bola tá pegando, pai. Rapaziada, chegou a minha vez. Agora quem vai cruzar a bola é o Luva. Pra dar um grauzinho de dificuldade, vou fazer o seguinte. Galera da produção, na hora que eu dominar a bola, vai escolher o canto pra me chutar. Então não vai ser da minha vontade. A produção vai falar assim, Kelvin, cruzado. Kelvin, aberto. E aí eu vou finalizar. Fica ligadinho que agora vai ficar da hora. Aqui é boa pra você, ó. Aqui você já enche. Ai, que isso, cara. Que loucura, meu Deus. Não passa não, pai. Vamos! Sai zica! Tem muita gente torcendo contra. Joga pro lado de lá agora. Vamos trocar o lado. É, pô. Acabamos desse lado. Vamos passar pro outro, que agora você vai ficar mais posicionado e vai conseguir acertar essas daí. Acredito. Outra coisa. Essa daí lá no City lá. Você guardou e eu vi, né? Guardei, mano. Como é que foi a resenha lá? É, são do caralho. Os gringos lá falando tic, 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 mano. Calma, des. Relaxa, rapaziada. Deixa comigo. Eu sou, é, from Brazil. Não speak English, bro. Que coisa ali, mano. Bora, Lu, vá. Uh! Caralho, bicho! Tô indignado, pai. Boa, meu goleiro! Começa a ser prender também esse aí. Boa, meu goleiro! 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 Lu, lá, não é pressão, mas é a última, tá? Final de Copa do Mundo. No peito! Meu Deus Não vai no olho, meu goleiro Pega, né? Uma bola dessa, né, pai? É muito boa a bola, né? Três dedos, velho Ah, não tome Aí A última, viu, pai? A última, Luba Bora, goleiro Pula, pai Você não é o goleiro de capacete, hein? Pite-checo Mais uma, mais uma, mais uma Você não é pite-checo? 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 Pite-checo é muito bom Pite-checo, ele falou É, você tá aqui, velho O goleiro não é pite-checo? Não usa o capacete, pai? Do seu lado bom agora, hein, Luba Não mexe, moleque Caralho, ele tá passando muito perto, pô Capricha Boa, meu goleiro O goleiro hoje parece que tá virado a peste, né, mano Isso! Tá me perseguindo esse goleiro Tá muito forte, moleque Agora Ela Na hora da decisão, você chega, né, mano? Copa do mundo, pai Eu não erro, não é como Na hora da decisão Eu não erro, a decisão é pra mim Não vou te prender, pai Agora é minha vez, viu? Galera, agora o Luva já fez um Já botou uma pressãozinha pro meu lado E vou continuar com o mesmo trabalho A produção vai falar o lado que eu tenho que chutar Bora, Luvinha! Do lado Pega Pensa! O goleiro quando é arminha não pega, mano Nem esperei pra bater Esquece, pai Mais forte O joga tá aí Luvinha, essa primeira agora deu eu Mas agora é uma outra dinâmica Bora Agora vai lançar Dominar E finalizar Sem deixar a bola ficar Sem deixar a bola pingar no chão Sem deixar a bola pingar no chão Bora, bora Essa tu é boa, moleque Bora Vamos pra cima Boa, meu goleiro Só bolinha boa Só bolinha boa pra ele Toma Que golaço, moleque Que golaço Me respeita, pai É essa, moleque Me respeita Caralho, Luvinha! Pra finalizar Isso, meu goleiro! Boa, Luvinha! Funcionamento, goleiro! Ah, do... Já viu o chapa no alto? Quando ele pega a confiança também O Kelvin, né, mano? Quando ele acerta Tipo, ele começa a pegar a confiança Ele começa a brincar Olha isso, velho! Essa daí era só no olho Viu, goleiro? Não! Na hora de tirar o 10 O cara erra Umas bolas dessas, pai! Umas bolas dessas aí Mas o jogador profissional Não acerta umas bolas dessas Que isso! Bom, já vi que os caras São bons de bola mesmo, rapaz Não pra última etapa agora Agora eu quero cruzamento Rasteirinho E completar de primeira 10 bolas pra cada um Bora lá Estamos agora indo pro último desafio A última dinâmica Agora o passe vai vir em rasteiro E a gente tem que finalizar de primeira Mas antes disso Se inscreve aí no canal E aproveita que agora vai ser Balão dos Grandes no luva Subiu! Essa é a bola, moleque Acerta a porra do gol Vamos Faz rica É essa, é essa que eu tô querendo Você é louco, moleque, que golaço, mano Essa aí zerou, hein, mano Essa daí foi no ângulo, caramba Essa daí eu acho que o Luva não chega mais, não Você é louco, pra mim acabou, hein Pega, goleiro, miserável É tudo ou nada também, né Ou vai pra longe ou não faz o gol Também é uma bola dessa, né, fatiadinha, né, do jeito Foi mal A última É bom ficar pesto, mano Com essa fatiada aí não tem erro, moleque Coisa linda Agora são 10 tentativas pra você 5 com ela vindo com curva e 5 com fatiada Placar, tá um pouquinho elástico pra mim Porque você acertei a gaveta, né Acertei a gaveta e fiz mais gols Mas aí você tem 10 tentativas pra virar Fechou Beleza? E rapaziada, já se inscreve aí Que o homem agora vai buscar o placar, viu Se inscreve aí já era, balão É o melhor do mundo É o melhor do mundo, não é nós aqui Tá tijolo Caralho Caraca, bicho Eita Se trava valer alguma coisa, já tem uns 50, viu Agora fatiada, moleque Mano, até escureceu no parque Busca, elas acenderam a luz Ô Luva, você joga bola pra caramba Você tem que tentar várias, né mano Já percebi, moleque Você tenta, você vai Joga bem, mano O Luva é bom de bola, velho Domina, tal Moleque bom, velho Tá boa, tá boa Aí, bem facinho Capricha, moleque O goleiro da peça Ô meu goleiro Por que você só pega assim, ó Não foi gol Ela tá fazendo um arco não, mano É o vento da Bahia que não tá tendo Não tá Não tá pegando a cura Luvinha, tá empatado 1x1 em desafio Você ganhou 1 Eu ganhei 1 Outro dia nós vamos tirar Esse empate aí, né A gente tem que tirar lá no campo Lá na Bahia onde eu moro Na Bahia? É que esse aqui é o seu território O grama É verdade Tá ligado? No terrão, né Bom no terrão? No terrão não vai mais Tô dentro Boa Luva, gostei Tem que ter o desempate desse desafio Comenta aí se vocês querem Que o Luva de Pedreira Enfrente o Kelvin de novo Aonde eles devem se enfrentar E qual vai ser o desafio agora Nós vamos fazer Nós vamos fazer esse desempate No seu campo E vamos fazer um desempate Do nosso desafio Tempo preparado, né Exatamente A gente vai fazer uns Três meses Sem jogar futebol Aí eu falo de forma, pai É isso Então fica ligadinho Porque no próximo A gente vai tirar o desempate Se inscreve no canal Melhor do mundo Desimpedido Receba, pai